Legal! Falando em curiosidade, hoje é dia de aprender sobre algo muito interessante. Já estão curiosos para saber o que é, né? Sim! Então vem aí o quadro! Curiosidades! Sistema Solar Chamada de Via Láctea, a nossa galáxia abriga os planetas que compõem o nosso Sistema Solar. Ao todo, são oito planetas. Eles existem há milhões de anos e giram em torno do Sol, a maior estrela da nossa galáxia. Os planetas se posicionam da seguinte maneira. Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano E Netuno Amiguinhos, olha que interessante! Apesar do nosso lindo planeta Terra ser gigantesco, ele acaba se tornando minúsculo na frente do maior planeta do nosso Sistema Solar. Sabem como é o nome dele? Isso mesmo, Júpiter! Mesmo sendo gigante, Júpiter não é maior que o Sol, a estrela central da nossa galáxia. Apesar do imenso calor que sentimos por aqui, o Sol tem uma importância enorme para a vida na Terra. É ele que é responsável pela força da gravidade e pela manutenção da vida de todos os seres vivos do planeta. É impossível chegar perto dele, devido ao seu brilho e calor de suas explosões gasosas. Mas tudo bem, deixa ele lá longe mesmo e abaixa o calor do dia mesmo. Vocês curtiram? Sim! Sim? Ah, eu também! Uau, amiguinhos, que legal! Eu amo as quartas-feiras porque aprendo algo novo e que é curiosidade de muita gente! Legal! Legal!